Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guardei este momento aqui para compartilhar aí com vocês, beleza? Então já deixa o likezão de início de vídeo aí para fortalecer, certo? O som do jogo tá ligado? Duas modificações aí maravilhosas, tá galera? Das armas aí ó, PSS, tá? PSS e a mini-use galera Vocês gostam aí de estar utilizando essas armas aí? Mini-use, pensa numa arma boa aí com todas as melhores modificações Eu vou mostrar também aqui para você daqui a pouco Todas as melhores modificações de todas as armas aí, tá? Arma branca, arma de fogo, tem um vídeo aí também Tá na descrição para você poder estar assistindo, mas eu vou te mostrar aqui, beleza? Não tem problema, é... toca essas PSS aqui, mini-use também Vamos lá então, tá galera? Vou mostrar o material aqui que é necessário para estar produzindo cada uma, tá? Olha aí ó, é... vou mostrar agora para vocês aqui É... cadê? Pera aí Colocar a tela do... Galera, ó como é que faz para você ver Essa modificação ela é boa, ó, tá vendo? Aqui tem todas as melhores modificações Deixa eu colocar... Calma aqui, mais aqui ó Isso tá bom, tá? Ó, mini-use É... VSS que a gente tá aqui, tá? As melhores modificações da VSS, galera Carregador duplo Luneta X5 Coronha Tática Laser Iluminador 1, tá? Ou... Aí tem essa outra... Essa outra opção aqui para a luneta X18 Tá galera? E eu tenho umas duas aí, ó Então, carregador duplo É bom, galera É boa, galera É boa É... Então vamos preencher Tudo aqui o material, tá? E vamos finalizar Essa modificação Sucesso Luneta X5, galera Ela é boa? É... É... Modificação roxa ainda por cima, tá? Então olha o material aí Para você poder estar Produzindo ela Olha aí, ó Preencher tudo Luneta X5 Muito bom Bom... Essa daqui é a X8, tá? Se vocês quiserem que eu faça um comparativo aí Depois... É... Entre as duas Eu vou fazer o Bunker Bravo, tá galera? Com a VSS Depois com a Minuse Se vocês quiserem que eu faça um comparativo Com essas duas modificações aqui, tá? É... Luneta X5 e a X8 Lá no Bunker Bravo Eu utilizo... Faço o segundo piso Com um E depois do segundo piso com o outro A gente vê mais ou menos aí Quantas armas ficaram no final Né? Beleza? É... Coronha Tática, galera Olha aí Então Coronha Tática É boa? Boa nas duas opções Então vamos preencher Tudo, galera Olha lá E ficou faltando plástico Mas não tem problema não Eu tenho plástico É... Nas mensagens E lá na... Lá na... Ah Aceitamento Beleza? Vamos preencher aqui Então, galera Tudo Olha lá Preenchendo laser Iluminador On One Beleza? Então preenchemos aí E ficou faltando só... Deixa eu ver se eu tenho as mensagens aqui, galera Aqui, ó Tem pouquinho Pouquinho plástico Tá? É... Vou pegar só 20 só Beleza? Pior que tem pouco mesmo, tá? Era pra... Eu pensei que eu tinha mais aí Então a VSS aí, galera Ficou faltando É... A Coronha Tática, né? Então, olha aí Per... Feito Tá, galera? Olha, eu tô vendo que tá Essas portas Aí, vamos fazer logo Tá? A da Minuse E aí, o tio Beleza? Então tá aqui, ó A da Minuse agora Tá? Carregador cilíndrico Galera É boa Olha lá Então vamos preencher tudo Tá? Olha lá Sucesso demais Essa outra aqui É a Luneta X4 Galera Olha lá Tá vendo que tem, ó Luneta X4 Perfeito Vamos adicionar aí todos os materiais Tô ficando sem lente, hein? Mas isso aí eu acredito que tem Na mensagem também, tá? É... Vai lá Perfeito Beleza Agora temos aqui, galera É... Vai precisar de 40 plásticos Coronha Tática Deixa eu ver se ela é boa Coronha Tática, ó Coronha Tática, ela é boa, tá? Beleza? Então vamos lá Pegar aqui nas mensagens aqui Peças sobressalentes, né? Deixa eu ver aqui Peças sobressalentes Isso Pega já uma quantidade razoável Então, ó Beleza? Vamos lá então na Minuse Mais uma vez, galera Essa é a chamada Pra você deixar o like, hein? Se você não deixou No início do vídeo Beleza? Deixa o like, hein? Olha aí, galera do céu Mais a coronha Tática Da Minuse E agora temos aí O cano longo, tá? É... É boa também, tá? Beleza? Modificação boa E o material que é necessário Pra estar produzindo ela, galera Bom Preenchimento de todas Finalization A modificação E por último aí Temos o cabo ergonômico, né? É modificação boa, galera Certo? Olha aí o material Preencheu Finalization Sucesso demais Agora deixa eu voltar pra tela Ah, antes de voltar pra tela, galera Olha aqui Então essas são as melhores modificações aí Pra você poder estar É... Guardando das armas É... De fogo Tá? Essas melhores modificações Das armas brancas Deixa eu botar a tela aqui, galera Pra sua casa Tirar um print Tem um vídeo aí na descrição, tá? Tudo sobre modificações Que tem esse... Esse... É... Tem esse print, né? Tá no vídeo aí Já se inscreve também, tá, galera? É, mano Se inscreve aí, velho Opa, essa que eu já mostrei Se não é inscrito ainda Armas de bonitinho Manso, né? Pra daí, ó Tá bom Tudo ativo Tava pensando que não tem Modificação ativa Não, essa da Dragon 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 Eu tô ficando pesado Nessa que eu já... Então vamos voltar Pra tela aqui Fizemos, então Todas as modificações Deixa eu ver se tá mostrando Na tela do jogo normal Tá mostrando Certo? E... Cadê? Olha aí Pera, deixa eu colocar Aqui as modificações Agora, né? Agora vamos salvar Elas daqui, galera Ó, eu vou colocar Ela aqui Tá? Vou clicar em Modificar É... Deixa eu ver Vamos colocar em É colocar em Modificar e salvar Ó Modificar e salvar Beleza? Modificar e salvar Ó lá, ó Modificar e salvar Ó, o Laser Iluminador 2 Ele tem a habilidade ativa, tá? Esse aqui ele não tem no jogo Olha aí, ó Beleza? Então temos todas aí Agora a gente coloca aqui, ó Modificou todas as VSS aí, ó Sensação do momento, né? Agora vamos para a Mini Use Galera, ó Clica aqui em salvar Clica aqui em salvar Clica aqui em salvar Olha aí, ó Beleza? Ó como é que ficou Poderosa Estas armas Galera do céu Beleza? Agora vamos adicionar Todas as modificações, tá? Então tá aí, ó Todas as melhores modificações Da Mini Use E tudo mais, né? Da VSS também Beleza? Olha aí como é que a gente tá Agora, tá? Eu vou colocar esse plástico Aqui mesmo Nesse pão bagunçado É, tá bem bagunçado Que não tem nem espaço Só, né? Deixa eu tirar Coloca pra esse aqui, ó Vamos lá para o Bunker Bravo Galera, fazer um comparativo Dessas armas Eu não tô utilizando Atributo nenhum, tá? Vai ser só o dano Da arma cru mesmo, tá? Tem até o curandeiro aqui Que pode aumentar o dano Na arma de fogo Pô, não tô utilizando Nada de... É, não tem cachorro Também não vou Cachorro tá sem alimentação ali Acredito que a alimentação É uma roupa Eu tenho lá Então vamos lá Beleza? Boa Chegamos aqui então No Bunker Bravo Galera Beleza? Primeiro vamos aí então Na VSS Beleza? Vamos aí na VSS Certo? Vamos abrir os Balls Secretos ali também Também, ó Também É... Tá sem evento também O Bunker Bravo Tô sem... Trouxe a pílula aqui Não tô tomando antirradiação Beleza? Então vamos lá Na... Na... Assim, com a VSS Só com a VSS Tá, cara? Olha aí, ó Beleza? Vai ser só na base Da VSS hoje aí, ó 15 de radiação ali Pronto Eliminação realizada com sucesso A primeira etapa Que vai ser só na VSS Beleza, cara? Ó Os parasitas também Que vai estar atrapalhando a gente, né? Problema não Ó Não dá pra matar ele Trava num, tá? Olha aí, ó Colocou escudo, né? Beleza? Lá então Bunker Bravo aí Sem evento, tá? Utilizando uma das melhores As melhores modificações aí De cada uma dessas armas aí Beleza? Primeiro Poder zumbi explosivo Atirador tóxico Focar logo no atirador Será que ele acertou a gente? Beleza Não deu tempo Ó Trava um pouquinho Pronto Explodiu, né, galera? Beleza? Acabou Terimon Agora vamos Ó Que espirito de Ace Aquele é meio nerfado Multineiro Não colocou escudo É sucesso Tá, galera? Vamos ver se essas... Eu nem vi quantas VSS eu trouxe aqui Será que elas... Caramba, mano Foi bem pelo cantinho ali Se liga, galera Ah, já quebrou uma Ó, são dois bombásticos ainda Pra fortalecer Né? Eu vim pra trás ali Que o carinha lá atrás Lá, ó Ó lá Ele fica pausando, tá, galera? Que engraçado esse zumbi, mano Ó lá Já morreu também Ele fica meio que pausando Não dá nem pra... Mas morreu que eu nem vi Tirou um da VSS aí, né, galera? Tirou um da VSS aí Insano Agora vamos para o outro local aqui, ó O imitador tóxico O imitador tóxico é chato, tá? Ó Vamos ver aí se a gente garante esse rolê, hein, galera? Beleza, passou Pegar aqui o palco secreto Para lembrar que esse também Essa salinha aqui do palco secreto aqui É uma habilidade especial Um local especial, né? Pegar essa daqui Opa, não, não A habilidade especial, né? Que você pega ali Ativando os painéis Beleza Provavelmente vamos trazer ele pra cá, ó Que a gente tenha acesso a ele Ó Que não interfere na escada ali, né? A gente já finaliza Perfeito Passar sem tomar dano Olha aí É por isso que é bom, tá, galera? Tá utilizando aí, ó Vai explodir Ah Eu não trouxe a Glock, tá? O O A Dragon Isso eu tô fazendo propositalmente mesmo, tá? Ia trazer Só pra gente ver se A arma cru Né? A arma cru Aí ela vai dar É, ela dá conta, né? Só pra vocês verem aí A A modificação, né? Olha aí, ó Opa Causou um crítico ali Certo? E aumentou Opa Rosei duas ali Aumentou também o Peraí Mais uma Já era Tá vendo? Ó Atirador tóxico Umitador tóxico PC PSS não tem Não dá muito espaço Pros inimigos não, viu, ó Tá? Se ela causa um crítico aí É meio sem ideia, tá? Primeiro Deixa eu ver quem acerta o primeiro Coloquei o escudo Nossa Acertei três vezes Ó, a radiação já começou a cantar Já Tá vendo a diferença do bunker bravo, galera? Tem um evento? Eu ainda tô aqui E a radiação já começou a cantar, ó Tá? E ó que eu tô de PSS, tá? É É por isso que eu falo A galera É Pergunta aí qual Terminal desativar Tem evento, cara O terminal da hora Pra você tá desativando É esse que sai o zumbi de 500 de vida Tá? Quando vem esse zumbi de 500 de vida Ele que interfere bastante aí Na radiação, tá? Olha ele aí de novo, ó Ele que interfere muito na radiação Ele fica soltando esse negócio no chão aí, ó E vai aumentando a radiação no setor Tá? Tomar um desse aqui Fala pasta mesmo Só pra não ficar esse negocinho ali Preachance Terminação realizada com sucesso Combastio Eita, pega doido Olha aí, ó Aí vem esses três paradigmas Eu acho que ele Eu não lembro quantos de dano que ele tira Esse é 40? 40 de dano que tira, né? Por isso que é um hit kill, digamos, né? Que acerta os três ali de uma vez Você vai pra base Então chegamos aí no boss, galera Chegamos no boss Adicionar essa máscara que a gente pegou ali, tá? Radiação diminuiu um pouco E olha aí, tá? Dá pra parar com a máscara aqui Pra gente focar de novo de boa nele, né? Olha aí, ó Esse é esse cantando bacana Faz isso aqui Faz isso aqui A gente faz a limação Do multineiro aí De uma forma eficiente Né, galera? Chegamos no boss Chegamos no boss Não poderia esconder nada Vai esconder na parede aqui, velho Ó Não, não, vamos Vamos bater de frente com ele mesmo Ó Vou botar escondendo aqui, ó Deixa eu tomar uma pílula dessa, ó Beleza? Aí você pode estar fazendo isso aqui Ah, beleza No automático aí Já era Por isso que eu gosto de estar utilizando o automático aqui do banheiro Vamos lá Ver aí Se essa... Opa Deixa a vida Ó o peruzinho aí, doideira Mano, esse boss ele é tão fácil Tá no... No evento Mas olha ali Tá ficando maluco, cara Então É a eliminação do inimigo aí Utilizando a VSS, tá? Olha o tanto de VSS que a gente gastou, né? Beleza? Mas só utilizando ela, né? Se eu tivesse É... Utilizado aí uma Glock Uma Ultimato Pra poder estar explodindo os bombásticos ali, né? Tipo... Sem deixar eles se matando Eles se deixarem Os... Os... Os UBS tóxicos ali De 500 de vida Se eu tivesse utilizado a Glock ali Pra estar evitando Que ele soltasse A Glock no chão, né? Agora vamos fazer com a... Com a Minuse, galera Bora! Vamos lá! Galera, agora Vamos utilizar aí A Minuse, tá? Eu colei pasta Eu ia até ficar com os pontos aqui Do Punker Bravo, tá, mano? Porém... Na moral Eu não tô precisando mais Dos recursos aqui Do Punker Bravo, né? Eu não vou gastar essas armas aqui nele, não Se eu for gastar essas armas aqui Eu vou pro laboratório Gastar elas, né, mano? VSS, Minuse Aí eu colei pasta Certo? Então vamos lá É... Provavelmente vai vir os mesmos zumbis, tá? Que eu não sei Tem até um banquiseira Pra você poder estar utilizando E, galera E... Dá pra alterar ali A... Os zumbis que aparecem Agora vamos na Minuse Com as melhores modificações Vamos ver Infelizmente Eles tiraram, né? A... A opção Da gente ver ali Se a arma tava falhando, né? Galera Praticamente Tinha essa opção ali, ó Mas... Olha aí Minuse É segurar o dedão, ó Segura o dedão, galera E já era Olha lá Eita Que arma bonita Da pica Doito Feito Céu Viro explosivo Tirador Ó Eita Caramba Vou ficar até quieto Cara Pra escutar ela Ah Que da hora Cara Eu gastei um pouquinho Mais de ar Da menina Caraca 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 Mano Se você assistiu Até aqui Galera Tá no vídeo Até agora Deixa o like E comenta aí Beleza? Pra mandar um salve No próximo vídeo Tá Opa Vamos estourar É... Comenta aí Galera Use Tá De mini Use Né Comenta aí Use Fit Pra eu saber Que você assistiu Até aqui Use Né Use Beleza Aí Eu coloco O cardizinho Do seu canal Aí Né Comentou Próximo vídeo Manda Um salve Beleza Aí Garoto Vamos lá Pegar aí A A Bolzinha Secada Feijão 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 Não mudou nada Mesma premiação Isso de radiação Também Tá Olha aí A mini Use 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 A mini Use Opa Cantinho Cantinho Da humildade Ó Use Também Segurou Ele Aí Ó Mas é isso Ó Até agora Qual você tá gostando Mais Galera Deixa nos comentários Aí Também Você gostou Tá Gostou Mais Da PSS Tá gostando Mais Da mini Use Tá surpreendido Com a mini Use Porque a mini Use Galera É uma arma Que quase ninguém Utiliza Entendeu Pelo menos Iniciante Digamos Né Porque Ela Sem as Modificações Embaçado De estar Utilizando Né Valor da carga Aumentou De novo Ó Então a galera Acaba não focando Muito nas Modificações Dela Por ela Não Por não ter Muita Gostar muito Da arma Né Galera Mas olha aí Com as melhores Modificações Eu tô segurando O dedão Do gatilho Tá Não tô Parando não Tá vendo Ó Tá direto Tá direto Tá direto Colocar essa Máscara aqui Pra ter o zumbi Aí Ó o coluso Ó o coluso Ó o coluso Pra cá Caraca Vem Pera 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 Ah Colocou escudo Beleza Vamos colocar Outra Minus Aqui Galera Ai Tira Esco Ah Pega Você vê Ele supiu Ali ó Vamos para o próximo Local Aqui ó Beleza E Super Atirador Intoxication Vixe Ele vai soltar De novo Aqui ali Caraca Dessa vez Ele soltou Três vezes Dei Passar correndo Por aqui ó É vai pegar Radiação Não pegou Passei correndo Ainda Beleza Pesa logo Isso aqui Ó Gente É vida Bobást Exploda Ele pensou Em gritar Né Galera Até Pensou Bacana Né Bacana Então Para o próximo Aqui Cara Essas modificações Fala a verdade Parecia um vídeo Né Um vídeo Todo especial Pra poder Estar utilizando Essas modificações Aqui Olá Foi registrado Ó O boss Tá preso Ali Né Galera Vamos ver Se ele vai ter O mesmo Efeito Ó Eita Tchash Tch 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 Tá vendo Galera Peruta No mato Ah Mano Saiu Vai logo Morre O mutilheiro Ele demorou Pra caramba Você viu Mano Como ele demorou Ele demorou Tanto Que o boss Até veio Cara Impressionante Ele demorou Tanto Que o boss Até veio Pra tá Matando a gente Fecha no automático Colocar Outra mini user Aqui Já usei Ó Usei Duas Ampolas Galera A mini user Eu usei Só Uma ampola Aí Ó Mas também Ali É O uso Bitóxico Ali Ele Emprego No mais Aqui na nossa Né Olha isso Galera Eita Pega Daora 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 Mesmo Né Velho Na moral Daora Fala a verdade Olha a roupa Aí Certo Então foi essa Daí Tá A nossa O nosso Bitocera De hoje Acho que ficou Bem legal Né Mano Se você assistiu Até aqui Deixe seu like Comenta aí No vídeo Pra Engajamento Do vídeo Tá Vou colar a pasta Pra não gastar Essas armas Aqui Sendo que eu ganhei Uns pontinhos Até que legais E interessantes Porém É Vou guardar Minhas armas Tá Bom Beleza Galera Então tamo junto Valeu pela sua presença Um grande abraço E Fui